Olá a todos, sejam bem-vindos ao Zenilton Unboxing número 14. Vamos lá ao unboxing. Essa compra chegou rápida, comprei pelo Mercado Livre. Microscópio digital, USB, modelo de 500x de zoom. Veio, esse aqui é o fixador do suporte. O suporte. A gente abre aqui, encaixa o suporte. Veio o microscópio, um cabo USB. Esse potenciômetro aqui eu acredito que deve ser o que controla a iluminação. 500x, para cá é 50x. Botão snap, que é para bater a foto. Esse botão aqui está escrito zoom, mas eu não sei ainda para que serve. O acabamento dele emborrachado. Veio o CD que contém o software e o drive. Software de captura de imagem e o drive. Esse aqui eu vou colocar um fundo branco para vocês estarem vendo. Ele é um calibrador. Ele é transparente, mas com ele vocês podem estar calibrando o microscópio. Olha, essa grade aqui mesmo, ela é 0.1mm por 0.1mm. Ele é muito pequeno. Deixa eu estar colocando aqui. É imprescindível para quem trabalha com eletrônica. Precisa verificar a solda, pequenos componentes. Aguardem o vídeo de review. Não deixe de compartilhar. Clique em curtir. Comentem. Se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo.